A roupa de treino e fiquei no espelho, fazendo movimentos para me ver com a camisa da seleção, para acreditar que eu estava vivendo esse momento, esse sonho de qualquer brasileiro. A roupa de treino e fiquei no espelho. 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 Eles jogam o que chamamos de ginga, o que chamamos de gingado. O gingado é a forma em que você tem balanço, tem movimento. O futebol é resultado, o futebol brasileiro é resultado dessa mistura, desse ritmo, dessa dança. Improvisação e criatividade. O futebol está chegando. O futebol está chegando. O futebol está chegando. O que é a mágica do futebol brasileiro? É a nossa mágica e é a mágica que as pessoas veem da gente também.